Olha só, ficar longe das redes sociais é um sacrifício aí pra muita gente, né? Mas durante o expediente de trabalho, pessoal, elas podem ser sinal de mau comportamento e poder, inclusive, ser motivo de demissões. Tem muita gente que fica aqui, ó, no celular o dia inteiro ou então no computador acompanhando tudo, né? Uma pesquisa de uma empresa especializada em segurança virtual aponta que nove em cada dez chefes acreditam que os colaboradores usam a rede pra navegar em sites que não tem nada a ver com o trabalho deles. Postou? Curtiu? Comentou? Tá feliz? Tá triste? Apaixonado? Bravo? Basta ficar uns minutinhos longe do celular para aguçar a curiosidade sobre o que está acontecendo no mundo online. A geração hashtag tô ligado na rede social vem crescendo e esse aparelhinho aí virou quase uma extensão do nosso corpo. Orlando decidiu não nadar contra a corrente e liberou o uso do celular durante o expediente de trabalho nesta seguradora, desde que todos aproveitem com bom senso. Tem pessoas que não conseguem se desligar de maneira nenhuma, né? Então, por isso também que a gente procura orientar a usar, mas usar com mais cautela, né? Pra não atrapalhar o desempenho dia a dia no escritório. Regiane fica feliz com a iniciativa. A todo momento a gente tem que estar com o celular em mãos, uma conversa, um recado, né? Um anúncio, alguma coisa diferente. Eu acredito que já não é mais luxo, e sim uma necessidade. Um olho ali atento nos deveres, né? E aquele tempinho que sobe a gente dá uma observadinha no celular. Mas, em alguns casos, a espiadinha foge do controle, a ponto de não combinar mais com o ambiente de trabalho. Por isso, alguns patrões preferem não permitir o uso do celular para fins particulares durante o expediente. A falta de respeito a essa proibição é bem comum em muitas empresas. Uma pesquisa revela que 94% dos gestores acreditam que os colaboradores usam a rede corporativa para navegar em sites não relacionados ao trabalho. O levantamento de uma empresa especializada em segurança virtual mostra ainda que 77% indicam as redes sociais como sites mais acessados. E para 54% dos líderes, esse comportamento impacta negativamente na produtividade dos funcionários. É o que pensa este gerente de uma loja de artigos esportivos de Arassatuba. Por isso, aqui, o celular não é liberado. A gente tem essa norma aqui na empresa, né? Porque a gente andou liberando esse celular para o funcionário e andou causando muitos problemas no atendimento ao cliente. Tipos de problema? O problema é que eles pegam o celular e dão mais atenção para o celular do que o cliente. Matheus aprendeu a se controlar. Para ser um bom vendedor, ele sabe que o celular tem que ficar longe, mesmo que seja um grande sacrifício. No começo foi difícil, mas aí deixei o celular longe, aqui tem norma, tem um lugar certo de deixar o celular e tem hora certa de pegar também. Segundo esta consultora de recursos humanos, as demissões podem acontecer porque o uso do aparelho, em muitos casos, é sinal de mau comportamento. As pessoas confundem a liberdade de usar a rede social, que é dela, que a inscrição, a conta é dela, com o resultado disso no trabalho. Ela vai perder produtividade, ela pode ficar desatenta e gerar um acidente. Então, essas pessoas têm que obedecer as regras. Se a empresa não permite rede social, não pode acessar rede social. O smartphone tem que ficar no cantinho lá, esperando o momento certo de ser visualizado. De preferência, deixar para dar aquela olhadinha no celular, perto da hora do almoço ou na hora do almoço, para deixar o tempo livre e bem gerenciado para o trabalho. Não é o celular que tira a concentração da pessoa do trabalho. É a falta de bom senso da pessoa em utilizar a ferramenta. Exatamente isso, falta muito bom senso. Tem gente aí que, além de abusar, fica lá colocando indiretinho. Indiretinho é para o chefe, indiretinho é para a empresa, fica reclamando que está trabalhando demais, tira a foto e publica, mandando recadinho ali na internet. Pessoal, não pode, é feio, né? Vamos amadurecer, vamos entender que o celular, quando não é para ser usado, deixa no bolso ou então dentro da bolsa para resolver o problema.